O que é o like? Se gostar de gostar de vídeo, se comentar, se você criticar a sua sugestão, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Deputada bancária Fretilene, Gabriela Alves, russo oitavo governo, atuou a avaliação da implementação do programa Sexta Básica, que atingiu 11% do ato cedo, que o membro do parlamento não identifica, e se inscreva no canal, e agora se inscreva no canal, e se inscreva no canal, Também político no programa Governo União, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, no canal, e se inscreva no canal, durante pandemia covid-19. Depois, agradeço ao partido governo que atribui a Sexta Básica para vocês, que os Estados Unidos estão indo para eles. A � Beer, que o governo, joguem no de acordo se inscreva no canal, O exemplo é o convento religioso sírio, Fatumeta, Komoro, Baliri, Fatumaka, na escola secundária geral católica Verbo Divino, Atabae, em Haliú, há mais de 200 pessoas, e durante a pandemia, há mais uma. O diretor da escola, o padre, há mais uma. Depois, durante a fiscalização, há mais uma, a cidade tem que ter uma cesta básica. O governo tem que ter uma cesta básica, mas o governo tem que ter uma cesta básica. Os estudantes tem que ter uma cesta básica, e há 12 municípios, incluímos o Raiú. Para a implementação do programa cesta básica, o governo aloca osang-tokong-itunuloressengida no propõe-tang-tokong-itunuloressengida e orçamento retificativo. Fátima Pereira, Eliu Gayo, Jemen.